E nessa aula nós vamos utilizar a emulsão sabor laranja da Mago, corante soft gel amarelo gema, as forminhas para panetone e a grade de resfriamento. Bom gente, então como toda massa de panetone, nós vamos começar aqui preparando uma esponja, tá? Então aqui eu tenho 50 gramas de farinha de trigo, vou colocar um sachê de fermento biológico seco. Se você estiver usando fermento fresco, você vai usar então 30 gramas, tá? Aqui é 10 gramas. No caso do fermento fresco, você dissolve na água e depois coloca a farinha. Então, ó, dá uma misturadinha. Vou colocar água aqui. 50 ml de água. Pronto, então vou deixar essa esponja fermentando aqui por 40 minutos. Cobertinho assim, ó. Bom minha gente, agora tá terminando já a fermentação ali da esponja. Aqui no liquidificador eu vou colocar 50 ml de água. 80 gramas ou meia xícara de açúcar. Todos os ingredientes vão ficar aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Uma cenoura picada que não pode ultrapassar 120 gramas. 120 é a medida certinha, tá bom? E 6 gemas de ovos. Vou colocar uma colher de chá da emulsão sabor laranja da Mago. Se vocês quiserem usar a emulsão sabor panetone também, tudo bem. Porque eu quero fazer um pouquinho diferente aqui, tá bom? A emulsão, gente, é um saborizante. Tem muita gente confundindo aí com um emulsificante, nada a ver, tá? É pra dar sabor mesmo. Então nós vamos bater esses ingredientes aqui no liquidificador até ficar completamente líquido. Uns 3 minutos aí batendo. Ó, prontinho. Ficou líquido. E aqui tá a nossa esponja já fermentadinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó como fica, gente. Parece uma esponja mesmo, tá? Então agora eu vou acrescentar esse líquido aqui. Dá aquela misturadinha. Agora vamos colocar os demais ingredientes. Então aqui tem 350 gramas de farinha de trigo. Vou colocar uma colher de chá de lecitina de soja. Gente, esse ingrediente é facilmente encontrado aí em casas de produtos naturais. Ele vai promover uma maior maciez e uma umidade maior por mais tempo aí no seu panetone. Uma colher de chá. Dá pra fazer sem, mas, né, claro que você vai ter uma qualidade melhor se colocar. Aqui eu tô com um melhorador de farinha, a mesma situação, tá? Se dá pra fazer sem, mas se você colocar vai melhorar também. Eu tô aqui com uma quantidade grande, gente, isso aqui é barato, viu? Mas se vocês forem fazer pequena quantidade, vende sachezinho no mercado também. É que eu comprei um pacote maior. Agora eu vou acrescentar aqui uma colher de sobremesa de mel, gente. Esse mel aqui era até pra ter entrado lá junto no liquidificador, eu acabei esquecendo. Pode colocar junto lá, tá bom? E agora, por último, eu vou colocar o sal, uma colher de café. A receita é uma colher de chá, mas como eu vou usar uma manteiga aqui que já tem sal, gente, então eu tenho que reduzir o sal da receita. Porque o sal, ele atrasa a fermentação. Como eu quero a minha massa bem cor de cenoura mesmo, eu vou colocar aqui algumas gotas do corante amarelo gema. Aí vocês vão me perguntar, não posso pôr mais cenoura? É que é assim, gente, aqui já tá bem equilibrado a quantidade dos líquidos, da cenoura, né? Então se eu colocar mais, eu teria que colocar mais farinha, já desequilibra completamente a receita. Então não pode colocar mais cenoura. Mas quer uma cor mais, já vai ficar bonita a cor aqui, mas eu quero uma cor ainda mais realçada. Coloquei aqui cinco gotas do corante amarelo gema, poderia ser o corante laranja também. Então já expliquei pra vocês várias vezes aqui, gente, eu não faço pão na mão porque eu não tenho força mesmo. E o panetone em especial é uma massa extremamente pesada e grudenta. Muito trabalhoso pra se fazer na mão. Dá pra fazer, tá? Passaram-se dez minutos, observa que a massa já modificou. Aqui já o glúten já está se desenvolvendo, né, gente? A massa vai se transformando. Agora eu vou acrescentar, então, a manteiga. E a gente, isso aqui foi uma dica de um padeiro amigo meu, que ele falou que quando você coloca a manteiga depois que já misturou bem os primeiros ingredientes, o resultado final é melhor e eu testei e realmente comprovei que muda, viu? Então vou colocar a manteiga aqui, eu tô com cem gramas de manteiga, manteiga mesmo, tá? Não é margarina. Outra coisa, pessoal, dá pra fazer com a margarina 80% lipídios, mas fica melhor com a manteiga, viu? Não adianta se ligar a batedeira desse jeito, tá? Você tem que dar uma misturada primeiro aqui, porque é aos poucos que essa manteiga vai entrando aqui na massa. E vocês vão ver que depois que coloca a manteiga, a massa se transforma completamente, viu, pessoal? É importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente, viu? Viu que ela tá molinha aqui, né? Aquele ponto de pomada que a gente fala. Então vou ligar novamente a batedeira e agora eu vou bater até atingir o ponto de véu. Eu volto pra mostrar também pra vocês quando ele chegar nesse ponto. Gente, olha só, a massa ficou 15 minutos batendo. Olha como ela ganhou brilho, ó, e corpo. Vocês viram que as paredes da batedeira aqui ficaram limpinhas, né? E ela, pelo que eu tô olhando aqui, ela já atingiu o ponto de véu. Olha o véu aparecendo já aqui, ó, no próprio batedor. Vocês estão vendo, ó? Ó, passei um pouquinho de óleo aqui na mão. E aí, ó, você vai esticar assim, ó. Observa a massa, gente. Ela criou uma transparência. Vocês estão vendo? Parecendo um chiclé de bola mesmo, ó. Totalmente transparente e elástica. Ela não fez um buraco no meio. Se fizer um buraco aqui na hora que você estica a massa, ainda falta bater mais, tá? Então agora eu vou cobrir essa massa e vou deixar ela dobrar de volume. Depender do clima aí, é aproximadamente uma hora esse processo. Não deve ultrapassar uma hora e meia. Gente, olha só como cresceu minha massa. Fermentou bem já, então. Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo aqui na bancada agora pra trabalhar. Ó, gente, que linda! Ó, gente, que linda! Então eu vou fazer meu panetone aqui com gotinhas de chocolate. Mas é claro que vocês podem colocar aí frutas cristalizadas, chocolate branco, nozes, amêndoas. Enfim, o que vocês quiserem, tá? Então são 300 gramas. Eu tô aqui com chocolate nobre, meio amargo. Quando a gente trabalha com uma gotinha que não é forneável, gente, a única diferença é que ela vai derreter mais, tá? E a gotinha forneável, ela fica mais inteirinha. Mas eu gosto mais desse chocolate, então eu vou usar ele. Eu não tô colocando mais farinha na massa, tá? Tô usando a farinha aqui somente pra poder manipular. Pronto, agora eu vou fazer aqui a pesagem da massa. Gente, é bem importante, quem vai fazer panetone, ter uma balancinha doméstica mesmo. Mas tem que ter, viu? Senão fica muito difícil o processo. Vamos tirar o peso do pratinho. Então se vocês querem um panetone de 500 gramas, vocês vão pesar 550 gramas, tá? Porque ele perde peso depois que vai ao forno. 550. Então agora eu vou dar aquela enxugadinha pra bolear ele aqui, ó. Farinha então só por fora, tá? Ó, você vem fazendo esse movimento, ó, como se estivesse fazendo uma trouxinha, que é pra envolver bem as gotas de chocolate, senão elas ficam tudo aqui em cima e aí dentro da massa mesmo não fica nada. Então faz assim, ó. E fica também mais dizinho, mais bonito aqui em cima, ó, viu que eu trabalhei o tempo todo com a farinha na bancada e na mão, mas não fiquei colocando farinha na massa. Agora pega a forminha. Olha lá, gente, ó. Eu vou fazer assim com os outros dois. Essa massinha pouca que sobrou eu vou pôr nessa forminha aqui. Não vai dar um panetone até em cima, mas é melhor do que colocar a massa demais nos outros e depois transbordar. Outro dia eu fiz isso e ficou horrível. O panetone ele transbordou, ficou derramando. Pronto, ó, então eu vou cobrir novamente aqui e vou deixar crescer até chegar próximo da borda, mas eu volto pra mostrar o ponto certo pra vocês. Gente, olha, meu panetone já cresceu aqui, o meu demorou uma hora e quinze minutos, tá? Então você vai fazer o teste aqui, ó, coloca a faca aqui na borda da forma. Se esse miolo aqui encostou aqui, ó, como aconteceu, então ele já tá no momento de ir pro forno. É um miolo, tá, gente? Não é a borda aqui. Tem gente que fica querendo que o canto chegue aqui na ponta da forma, na borda da forma, mas não é. O ponto certo é esse aqui, tá bom? Agora nós vamos fazer um corte em cruz aqui, ó, que é pra evitar que o panetone fique oco por dentro. E vamos levar ao forno. Meu forno já está pré-aquecido, ele tá em 180 graus, tá bom? Ele fica aproximadamente uns 35 minutos, viu? Depende muito o forno aí. Gente, olha só, panetones assadinhos, olha, você vai saber pela coloração, ó. Tá vendo que ele tá já douradinho, como se fosse um panetone normal mesmo. Ele tá super quente aqui, por isso eu tô pegando com uma espátula com cuidado, porque eu vou colocar ele pra resfriar em cima da grade de resfriamento. Então eu vou deixar esfriando. O mínimo que vocês têm que deixar um panetone de 500 gramas esfriando são 3 a 4 horas, tá, pessoal? Pra ficar completamente frio antes de você embalar. Esfriou, embalou, não tem o porquê você deixar aberto de um dia pra outro, porque isso endurece e resseca o panetone, tá certo? Bom, minha gente, já esfriou aqui, então, fora da verdade, hein? Deixa aí pra mim nos comentários, vocês já tinham provado, já comeram panetone de cenoura? Nossa, gente, ó, no corte já deu pra sentir, né? A textura, a fofura. Tô até cortando com cuidado pra não amassar aqui. Meu senhor! Presta atenção. Gente, olha, o pessoal usa muito aí as gotinhas forneáveis, mas vamos falar a verdade, né? Um panetone assim com chocolate nobre é outra coisa, né? É outro nível, né? Presta atenção, minha gente. Olha essa cor. E agora eu vou mostrar pra vocês, sabe o quê? A textura dessa massa. Olha aquela massinha que desfia, né, gente? Ó, parece um algodão, ó. Faz aí que vocês vão se apaixonar. E aí E aí E aí E aí E aí